Oi gente, pessoal hoje eu vou fazer um bolo de aipim, mandioca, tem gente que conhece como mandioca Pra começar eu vou colocar 4 onco, 2 xícaras de açúcar, eu quero ele bem docinho 3 colheres de margarina ou manteiga, o bolo é bem facinho de fazer Agora eu vou bater ele aqui até formar um creme É prontinho pessoal Bati até fazer aquele creme Vou colocar 800 gramas de aipim raladinho Aqui eu vou colocar 100 gramas de coco ralado Eu vou colocar uma caixinha de creme de leite no lugar do leite de coco Pronto, olha pessoal Vou colocar uma colherzinha de fermento Eu vou colocar na forma Já eu trago o bolo, daqui a 40 minutos Prontinho pessoal, o bolo assou Olha que bonito E fica um bolo cremoso Espero que vocês tenham gostado gente, até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí